salve salve rapaziada porra cara que joguinho gostoso sério sério que joguinho gostoso o chatão vai falar ah mas foi o independente petroleiro não consigo nem falar o nome do time foi independente petroleiro time horrível ah tinha obrigação ah não sei o que tudo bem tudo bem a qualidade do time adversário é sim que bem questionável mas cara um jogo de oito a um um jogo de oito a um com time reserva né legal pra caramba de assistir cara legal pra caramba de ver o palmeiras com uma postura de querer mais de querer atacar de ver jogadores reservas mostrando serviço então foi gostoso pra caramba assistir eu sempre falo fase de grupo de libertadores se você não cai num grupo difícil que tenha pelo menos um rival extremamente qualificado como a gente caiu naquele grupo com boca em 2018 é chato cara é chato porque você vai pra maioria dos jogos com amplo favoritismo porque os rivais são fracos e aí geralmente aquele jogo mais amarrado ou até aquele jogo quando o deportivo tá tira que foi legal pelo 4 a 0 mas assim nada demais esse não esse foi gostoso de assistir porque o palmeiras passeou fez um monte de gol bonito fez um monte de jogada legal e aí né uma série de jogadores aí tiveram um desempenho bem bacana pra gente comentar então cara que delicinha de jogo que delicinha de jogo vamos lá palmeiras hoje começou atuando num 4-2-4 né um time bastante modificado só tinha zé rafael e gustavo gomes como titulares né e aí no meio o o zé ao lado do atua está fazendo dupla breno lopes aberto de um lado wesley aberto do outro navarro e verão centralizados e aí a zebra passeou né de novo comecinho do jogo cinco minutos é o cristaldo ganhou protegeu a bola em cima do jorge eu achei o gomes meio perdidão naquele lance acho que ele foi tentar cobrir ali o jorge não sei direito o que aconteceu ali é a bola acabou sobrando para o atacante que bateu bem pra caramba e foi a única acho que a única finalização do petroleiro no jogo né depois o palmeiras se impôs teve uma certa dificuldade para conseguir chegar porque centralizava muito as jogadas não apostava em chutes de longa distância não tava tendo muita ultrapassagem não tava tendo muita mobilidade né o time dos caras se fechou todinho lá atrás também que numa outra bola parada teve aquela do gomes que a zaga tirou em cima da linha mas né nada assim demais o zé rafael e o wesley chamando bastante né a responsa nesse nesse primeiro tempo mas a gente não conseguiu criar aquele até teve volume de jogo tentava inverter bastante as jogadas para tentar abrir a defesa do petroleiro mas não explorava de fato a linha de fundo como fez por exemplo no segundo tempo né então ficou difícil de de chegar o gol de empate a gente consegue chegar numa bola reboteada o zé pega ali na entrada da área é treinado é ensaiado aquele posicionamento dele tá sempre ali para brigar pela segunda bola não por acaso ele tem feito os gols daquela região né então pegou acertou mais um belo gol empatou o jogo e cara é eu juro por deus que eu não consigo entender o cara que critica o zé rafael cara juro por deus juro por deus mesmo o zé rafael ele desde que ele chegou ao palmeiras ele sempre mostrou ser um bom jogador o problema é que ele oscilava muito né ele tinha momentos em que ia muito bem momentos que não ia tão bem assim mas talento qualidade ele sempre mostrou e de uns tempos para cá ele tem sido fundamental no esquema do abel ferreira né se você pegar aquela copa do brasil de 2020 que a gente ganhou a dupla de volantes ele era titular ao lado do felipe melo então zé rafael tá jogando muita bola é um jogador importante sim goste você ou não é só analisar é só olhar os números dele nessa temporada tudo que ele vem fazendo e o quão importante esse jogador vem sendo né porque é bom você ter jogadores que tem essa característica de bater de fora da área e principalmente de acertar chutes isso muda resultados então palmeiras foi para o intervalo com empate e já já se esperava que a virada aconteceria o que não se esperava era esse caminhão de gols né o martins acabou invertendo posicionamento deixando o Breno mais por dentro isso já no fim do do primeiro tempo e liberando o verão para cair pelas pontas e o verão fez miséria ali pela direita jogou muito tabelou com o mike que também tá jogando bem né o mike tá em sempre que tem entrado tem entrado bem nessa temporada então aquele lado direito foi muito forte e assim saiu um dois três quatro gols aí do navarro quase cinco quase seis até gol sem querer né aquele quarto gol que ele fez foi foi meio estranho foi meio sem querer mas tava lá empurrou para dentro e aí o palmeiras é matou o jogo né no segundo gol já tinha matado mas enfim os gols foram saindo muito rápido né e aí o navarro ele chega a seis gols é o artilheiro do palmeiras nessa libertadores né o artilheiro da libertadores inclusive e tá aí os times são fracos o grupo é fraco mas ele tá lá mostrando dele tá fazendo o que se espera é desde o princípio eu sempre achei essa contratação do navarro interessante não era o atacante que a gente esperava não é o cara que você vai depositar suas suas fichas e porra esse aqui é o camisa nova que vai dar resultado para o palmeiras ele é um jogador de composição de elenco é um jogador para jogar de vez em quando como o abel vem fazendo é e ele tem se posicionado bem ele tem melhorado suas movimentações tem perdido gols feitos também né como foi contra o será né ele perdeu ali um gol feito que podia ter empatado o jogo para gente mas hoje não hoje ele foi feliz balançou as redes aí diversas vezes e ainda deu uma assistência para o roni que também fez um gol story né chega a 12 gols dentro da libertadores igual ao alex e sem dúvida nenhuma vai passar preparem-se porque o roni vai ser o jogador com mais número de gols pelo palmeiras na libertadores nessa edição com certeza ele passa e eu acho que passa bem o alex é pelo menos aí eu acho que mais uns três gols o roni deve fazer nessa libertadores então vai passar fato fez um gol história foi um bom bonito até né foi um bom que os amigos navarro mas aquele peixinho roni antecipa a zaga e aí cara que falar do veiga né mano que falar do veiga aquele golaço que ele fez no escanteio bicho que golaço uma bola difícil para caramba de acertar ele não só acerta de longe como ele mete a bola no ângulo e depois daquela cobrança de falta magistrosa cara mas magistral majestosa sei lá que eu fui falar misturei as duas palavras mas foi maravilhosa a cobrança aberta no ângulo alta sem chance podia ter três goleiros ali que não chegavam naquela bola eu fiz um vídeo um tempo atrás eu vou tentar deixar aqui nos cards para quem não assistiu já deve ter um ano um ano e meio que eu fiz esse vídeo que era falando vou mudar sua opinião sobre o rafael veiga e desde aquela oportunidade eu dizia que eu acho que a gente não pode entrar nessa discussão de qual jogador é melhor porque melhor é relativo a gente tem que discutir quem está melhor né então quando você compara o veiga a outros jogadores do brasil que fazem basicamente a mesma função como nátio como renato augusto como arrascaeta talvez a carreira do renato augusto e a do arrascaeta sejam mais constantes que a do veiga né tenham conquistado talvez aí é mais coisas ou ou protagonizado dentro de elencos por mais tempo que o veiga mas a gente tem que analisar o presente e no presente não existe jogador no brasil meio campo melhor que o veiga não existe é simples não existe eu falei isso naquela época já é alguns me cornetar alguns me chamaram de louco mas tá aí é o veiga é realmente um jogador diferenciado e hoje no brasil não tem ninguém melhor que ele não tem fato 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 o que ele vem fazendo é um negócio assombroso assim e ouso dizer que o veiga já passou muitos meias aí de novo não tô analisando talento não tô analisando talento tô analisando números resultados vitórias títulos importância o veiga cara pra mim eu acho que já passou alex já passou de jaul minha já passou uma série valdívia já passou uma série de outros jogadores que também estão na nossa história por mérito né de novo não tô falando de talento tô falando de representatividade de importância de gols de porra de tudo que ele vem fazendo né então é orgulho cara ver ver esse cara o que dá um medo também porque a gente não tem uma reposição à altura dele né então fica sempre aquela coisa na temporada longa muitos jogos se machucar o veiga metade do time titular do palmeiras vai embora tamanha a importância que esse jogador tem mas cara é isso palmeiras chega a seis pontos encaminha né a sua classificação vai passar em primeiro sem muitos problemas eu acho que até vai pegar a melhor campanha da libertadores porque de novo é um grupo tranquilo é um grupo fácil hoje foram oito gols com os quatro da semana passada 12 gols já tem 12 gols de salto quer dizer 11 gols de salto 12 gols feitos então vai se encaminhando aí uma uma campanha muito tranquila para chegar na mata mata com a vantagem de jogar dentro de casa mas cara quero saber aí a sua opinião tem tanta tanta coisa nesse jogo que aconteceu provavelmente eu devo ter esquecido de de comentar alguma mas vocês completam aí nos comentários beleza um abraço tamo junto valeu e fomos